Música A empresa responsável pela construção de pontes ao longo da BR-364 terá que assinar termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho. A empresa terá que mudar e melhorar os procedimentos de segurança no trabalho. Com uma ficha extensa de problemas com o Ministério Público do Trabalho, a empresa cidade vai ter que sentar com os procuradores do trabalho para chegar a um acordo. E reduzir os acidentes nos canteiros de obras e acabar com as jornadas excessivas. O termo de ajustamento de conduta já deveria ter sido assinado. Mas como o Ministério Público entregou um documento com 80 cláusulas, a empresa está analisando cada item. A cidade vai ter que mudar o procedimento de segurança e melhorar outros. E vai ter que contratar mais funcionários para evitar que os trabalhadores fiquem além das 8 horas no serviço. A procuradora responsável pela conversa com a empresa dê um prazo até 28 de outubro para que os advogados possam assinar o termo. Se não chegar em um acordo, o caso vai para a Justiça. São dois caminhos. Ou assino o termo de ajuste de conduta, se comprometendo a ajustar a conduta e não reincindir nas irregularidades que foram detectadas. Ou a gente ajuiza uma ação civil pública, requerendo do Poder Judiciário que determine a empresa que cumpra as obrigações de fazer e não fazer que estão obrigadas. A empresa Cidade mantém canteiro de obras em algumas pontes que estão sendo construídas de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. São obras gigantescas, onde os riscos de acidentes são maiores. Dois trabalhadores da empresa e um de uma firma terceirizada morreram em acidentes este ano. O Ministério Público espera que as famílias entrem com ações em separado, pedindo o pagamento dos danos. As famílias desses trabalhadores estão passando por dificuldades, porque perderam quem levava o dinheiro para casa. Essas pessoas não foram indenizadas.